Gente, olha só, você entra no Telegram e dá de cara com conta excluída e tem um desenho aí de um fantasminha, né, gente? Isso aí, às vezes, pra pessoa olhar de cara, o que é esse fantasminha? Esse fantasminha é porque a pessoa já não tá mais no Telegram, teve a conta excluída, excluiu a conta, aconteceu alguma coisa, a pessoa já não tem como você entrar em contato com ela. O que você pode fazer, olha só, e aparecem vários, né, gente? Nossa! Porque no WhatsApp, quando você exclui ali, a pessoa exclui, some, né, ou enfim. Agora que no Telegram fica esse fantasminha aqui, então, você não sabe quem é a pessoa, você não consegue identificar, né? Por exemplo, eu não sei quem foi essas pessoas aqui, conta excluída, só tem a opção de adicionar os contatos que não aparece nada e bloquear. Clicar em mais, não tem nada. Então, assim, eu tenho aqui quatro pessoas que eu não faço a noção, não tenho noção de quem são essas pessoas. Mas isso aí significa que a pessoa, né, gente, não quer mais usar o Telegram e não tá tendo mais acesso, ou aconteceu alguma coisa. Eu não sei se a pessoa pode ser, por exemplo, banida, se aparece como banimento, ou se aparece como excluída também, mas é que até então a pessoa não tem acesso. Eu só queria que, já que aparece aqui o Fantasminha com conta excluída, e pode ver que as minhas conversas estão em branco, porque eu nem conversei com essas pessoas, né, a gente poderia ter um jeito de saber quem são essas pessoas, né, ou então simplesmente subir, não aparecer isso aqui, ó, porque fica como uma coisa meio aleatória, não sei. E ainda tem a opção de enviar mensagem pra pessoa, enfim, né, pra conta excluída. Aqui fica uma coisa meio, sei lá, sabe? Mas é isso, ou seja, se você conversa com alguma pessoa e ela sumiu e apareceu um Fantasminha, provavelmente essa pessoa excluiu a conta, né? Se você não tá encontrando a pessoa, apareceu um Fantasminha, excluiu a conta. Aconteceu alguma coisa ou foi excluído ou... Tem gente que já olha assim e fala assim, há alguma coisa pra espionar. Não, gente, não é bem assim, não. Isso aqui é excluído mesmo. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Acredito eu que se tiver, por exemplo, uma pessoa que excluiu a conta, eu acho que fica a salva a conversa, né? Eu acho que nunca uma pessoa que eu conversava excluiu. Na verdade, eu nem entro muito em Telegram, né, gente? Então eu não sei. Mas eu acho que se uma pessoa que tem uma conversa com você excluir a conta, vai ficar aqui a conta excluída e vai aparecer aqui o histórico, né? Eu acho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho